Joga a raba no arco trovão Depois joga o lance dentro do copão Joga a bunda pro esquira que te desfortão Gata brota na base pra fora um balão Joga a bunda pro esquira que cê sabe que é drag Quando a tropa passa o baleta do para Jack Quarta do preto com a morte estampada Sua bala traçante no modo rajada Loga o bloco de 30 com mira alinhada De busto de lanche a sete mata Saco tá doido tão joga as garanadas Spot linda derruba o Ike Mano FNJ tá com montão Menor em bola tá Jack Trovão Dá tiro na brilha e mata os alemão Isso por moleque é só diversão Tropa dos cria o Jack Trovão Se tu brota na reta é mau barulhão Gata brota na base e fuma balão Joga a bunda na cara fica com tesão Tropa dos cria o Jack Trovão Se tu brota na reta é mau barulhão Gata brota na base e fuma balão Lamba em meu AK me chama de chefão guau 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 Bichele a lá no orelho em balão Quer tomar uma bela Vai chamar as amigas pra dançar pelada Tropa dos crios te deixa molhar Brotar no frimote e deixa de raza Tropa dos crios de acatrovão Se tu brota na reta é mó barulhão Gata brota na base e fuma balão Joga bunda na cara e fica com tesão Tropa dos crios de acatrovão Se tu brota na reta é mó barulhão Gata brota na base e fuma balão Lamba em meu AK me chama de chefão Tchau